Boa noite, senhor presidente. Boa noite a demais colegas vereadores, a todos que nos assistem através das redes sociais. Gostaria de agradecer aqui a nossa amiga Sayonara, que é enfermeira lá, técnica de enfermagem do nosso hospital Ana Moreira, que tem distribuído aí, por tantos lugares, a palestra dela, que tem sido muito importante, a prevenção, é levantar a bandeira do Outubro Rosa e quanto conhecimento ela trouxe aqui para a gente. E aí eu tive a oportunidade de estar entregando uma moção de aplauso que essa casa aqui já aprovou há muito tempo atrás e tive a oportunidade de trazer a ela esse carinho, retribuir o que ela fez por nós hoje aqui na Câmara Municipal, trazendo essa palavra de prevenção para as nossas mulheres aqui da Câmara, que todas participaram. Então eu fico muito feliz com esse momento produtivo que nós tivemos e podermos levar também maiores informações para todas as outras mulheres através aqui da Câmara Municipal. Gostaria de falar, senhor presidente, eu tenho recebido muitas mensagens dos moradores de Macabuzinho e dizer que estou atenta, estarei indo ao local na UBS de Macabuzinho. Muitos estão solicitando um médico que retorne o atendimento lá, nós tínhamos aí o atendimento médico e hoje a falta desse médico lá vai estar trazendo muito, vai deixar aquela comunidade muito desassistida. Então eu vou buscar esse contato com o secretário de saúde para a gente entender o que aconteceu, porque certamente a intenção não é deixar o posto de saúde sem o médico, porque sempre houve um cuidado muito grande de nas localidades mais distantes estar tendo atendimento. inclusive tem lá no bairro, hoje a ambulância tão lutada pelo vereador Sandro lá, que é uma coisa muito importante, mas que a gente não pode deixar de ter o médico lá em Macabuzinho. Então além de estar indo falar com o secretário de saúde, amanhã o meu planejamento é de estar indo lá na unidade de saúde para ver, em relação a esse médico que falta, que vai fazer tanta falta para os moradores de lá. Vereadora, eu agradeço, vereadora, e dizer que o prefeito teve uma boa vontade de incentivar e reconstruir aquele posto. E que a gente pode fazer uma análise fria dos acontecimentos desse Brasil. Você vê, o mais médico existia em todos os lugares de nossa cidade e lugares distantes. e a classe médica, o original dos centros, não gostava dos mais médicos. Por quê? Tirava oportunidade. Se ele está lá em Macabuzinho, o médico está lá, passa uma receitazinha comum, às vezes, né, de acordo com a doença, e resolvia alguns problemas. E hoje, por exemplo, se tivesse o mais médico, teria um médico lá em Macabuzinho. Então, parabéns, e nós precisamos batalhar por isso mesmo. Um abraço e muito obrigado. Obrigada, vereador Fernando. Vereador Fernando, aproveitando que o senhor é um vereador que tem sempre lutado aí pelo meio rural, pelas pessoas que moram nas áreas mais distantes. Vereador Fernando, eu gostaria até de aproveitar, o senhor fez uma parte aí, e falar sobre o senhor que tem sempre lutado aí pelo meio rural, pelos agricultores. Eu tive a oportunidade hoje de receber aqui, Macuco está fazendo, Cordeiros está fazendo, outras cidades serranas estão fazendo, e eu busquei aqui para Conceição de Macabuz, fui atrás desse contato, e hoje eu e a procuradora da casa tivemos a oportunidade de receber o Instituto Benigno, que em parceria com a MVB, vai estar trazendo aqui para a gente a oportunidade de um curso de operador de máquinas, gratuitamente, e limitadas vagas, já liguei para o secretário de Agricultura, Toninho, que já se disponibilizou na parceria de estar disponibilizando, nesse período do final do ano aí, em que virão muitas chuvas e que não poderá estar sendo mexida tanto nas estradas, disponibilizou o maquinário para que esse treinamento seja feito lá no Parque de Exposições ou no Horto Municipal. Então, é oportunidade de qualificação profissional para os moradores da nossa cidade. a pessoa que tem interesse de estar se inscrevendo, a inscrição é totalmente gratuita, então é muito importante a divulgação disso, para que a gente possa estar fazendo aí. É um curso de três dias, na teórica, e na prática, um dia. Então, é muito bacana, a gente tem visto aí que Macuco Cordeiro tem enchido os plenários das câmaras municipais, dando a oportunidade a esses jovens, a esses pais de famílias que têm intenção de mudar o ramo, está dando essa oportunidade para crescer e dando essa qualificação profissional. Então, muito importante, estou muito animada. No próximo dia 22, a gente vai iniciar também as inscrições, e no próximo dia 22, a gente já inicia aqui em Conceição de Macabu também, esse ganho tão grande para essas pessoas. Presidente, importantíssimo esses cursos. No passado, quando existia a lavoura, a canavieira, a EMATER se incumbia de dar esses cursos para os profissionalizantes, e foram muitos cursos realmente dados, administrados. Agora, hoje, realmente, a gente tem que tentar realmente reaver esses cursos, porque os jovens, talvez os jovens queiram voltar para o interior, que é preciso na área rural, e vai ser uma oportunidade ímpar para o trabalhador que quiser voltar à área rural. Obrigado. E também, falando da área rural, os moradores de paciência, que são aqui os nossos vizinhos, pessoas que lidam muito em Conceição de Macabu, o prefeito já colocou lá naquela localidade o transporte público, me solicitaram que eu estivesse indo ao prefeito de Campos para ter a missão de levar a voz deles, o cemitério que está muito abandonado, as estradas vicinais muito abandonadas, e, de fato, é uma localidade que está pouco assistida por Campos. Mas, sabendo da intenção do prefeito, sabendo que é um prefeito jovem, que corre atrás, que luta, que atende a gente muito bem, saí daqui de Conceição de Macabu, fui à prefeitura de Campos dos Goitacazes, falei com o prefeito Vladimir Garotinho, que é muito receptivo, que demonstrou ali, Pereira, o Fernando, que vai lutar ali por aquela localidade, espalhar o material que até mesmo ele já tem ali para melhorar as estradas vicinais e cuidar do cemitério local, onde muitas pessoas estão deixando de fazer o velório de seus entes queridos pelas condições de precariedade daquele local. Então, gostaria de agradecer ao prefeito Vladimir Garotinho pela recepção, por atender e confirmar que a gente vai poder contar aqui para os nossos vizinhos que a gente não pode dizer nem que é de Campos, porque a gente também recebe muito deles aqui em Conceição de Macabu. Então, senhor presidente, são essas minhas palavras de hoje. Fiquem todos com Deus e uma boa noite. Fiquem todos com Deus e uma boa noite.